Bom, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, depois da reunião do CAES, teve uma reunião com representantes de bancos asiáticos aqui no estado do Amazonas, a informação que o governador Wilson Lima também participou de reuniões posteriores do presidente, do presidente Geraldo Alckmin em exercício, porque o presidente Lula participa de uma reunião no exterior com representantes de países caribênios, falando inclusive a respeito de integração econômica, integração geográfica desta região, desses países, o que foi também conversado e falado durante a reunião do CAES, da importância dessa integração e da importância dela para a economia do país e da Zona Franca de Manaus, como alternativas de que esses produtos que são produzidos aqui na Zona Franca de Manaus também cheguem a esses países e a facilitação dessa logística por meio de um tema que sempre é polêmico para o estado do Amazonas e para a Amazônia, que são obras, obras, rodovias e canalização, enfim, formatais, hidrovias também, que acabam esbarrando em outras questões, inclusive da crise climática, das secas e das cheias, e esse tema permeou a fala, por exemplo, do senador Omar Aziz e do próprio vice-presidente Geraldo Alckmin. A gente tem vídeo de lá, Alex? Temos, temos esses vídeos sim, e a gente pode começar com o Omar Aziz, pode ser, Rose? Pode ser, eu prefiro que talvez a gente comece pelo Geraldo Alckmin, não sei, decida. Você quer começar com o Geraldo Alckmin, a parte da vacina ou a parte do potássio? Do potássio. Vamos lá, então, acompanhar a participação. E, finalmente, potássio, que é mina, e o Amazonas foi abençoado, porque Altazes tem a maior mina, uma das maiores do mundo. A gente tem fosfato também, tá? E tem fosfato também. E havia aí uma discussão jurídica. O Ibama sempre defendeu que quem deveria licenciar é o IPAAM. O IPAAM sempre defendeu. Finalmente, a justiça decidiu, então, agora é o IPAAM, está nas suas boas mãos aí. E o Ibama confirmou e vamos trabalhar bastante, que nós vamos estar ajudando a produzir proteína, alimentar a população brasileira e ajudar a alimentar a população mundial. Rose? Oi, pode falar que é a fala do senador Omar também? Vamos acompanhar, então, agora a fala do senador Omar Aziz sobre a BR-319. A questão que é importante eu colocar para a vossa excelência, meu querido presidente Alckmin, é a questão dos recursos que são contingenciados da SUFRAMA. Nós precisamos resolver isso de vez. Qualquer recurso é importante para o nosso estado e para a nossa região? Para Roraima, para Amapá, para UAC, para Rondônia. E Amapá são os estados que compõem, têm o direito de ter também a ajuda, que esses recursos que são contingenciados poderiam estar ajudando os municípios e os estados dessa região norte. Por isso, é um pedido, um apelo que eu faço à vossa excelência. Eu devo conversar com o presidente Lula segunda ou terça-feira, nós marcamos uma reunião, vamos conversar. Devo tocar nesse assunto, mas eu quero muito a sua ajuda. A sua ajuda é muito importante. A fala do senador Omar Aziz, Rose. Eu também tinha a fala do governador Wilson Lima, mas o que eu quero destacar, em função do tempo que é corrido, é que pela primeira vez em reuniões que eu tenho acompanhado do CAES, eu vi que as falas convergiram. Elas permearam o mesmo assunto e convergiram também em entendimento. Não houve divergências, não houve atrito, não houve falas fora do tom. Às vezes, alguém se sobressai ou faz uma cobrança inadequada, sem poder fazer cobrança política. Então, assim, tudo isso a gente falou nas reuniões anteriores, inclusive as que foram prestigiadas pelo vice-presidente, o Geraldo Alckmin. Pelo que eu percebo, os discursos dessa vez foram dentro da mesma linha. E a linha, especialmente, além da importância do CAES, da Zona Franca de incentivado, que pode facilitar que essa zona de benefício fiscal, de produção industrial aqui no estado do Amazonas continue se fortalecendo. Foram várias as falas nesse sentido. Houve também uma fala muito parecida em relação à exploração do potássio em Altazes. O governador Wilson Lima, inclusive, fez algumas falas falando a respeito das orientações que ele tem dado para o órgão, que é de licenciamento ambiental, o IPAAM, o órgão estadual, que está, neste momento, por decisão da Justiça, a cargo dele, a avaliação a respeito deste empreendimento, dessa exploração. O vice-presidente, me parece, na fala dele, muito satisfeito que esta decisão esteja a cargo do IPAAM, do órgão estadual, e fortaleceu a importância do potássio para a indústria nacional, da indústria nacional da produção do agro. E, bom, o que a gente percebe, há mais um dado da fala do governador Wilson Lima, que ele disse que a expectativa é que essa exploração inicie já no primeiro semestre. E, bom, o que a gente percebe, há mais um dado, e então eu acho que está aqui no meio pão ou só manguGoldordão. Porque não tem pouco de nada,